Roadrock.com.br, camisetas personalizadas. Você já viu falar no jogo Omawaki Night Alone? Bom, é um jogo de terror, né? Night Alone, daquela pegada meio sombria, beleza. É um jogo que vai ser lançado exclusivamente pra PC e pra Vita no dia 28 de outubro de 2016, beleza? Eles já fizeram a questão de mostrar o trailer de lançamento. Dá uma olhada nessas imagens. Você vai olhar ali e fala assim, puxa vida, que gráfico sensacional! Quem sabe esse pode ser o gráfico mais realista da história do planeta? Não, cara, se você olhar só o começo desse vídeo, você vai se enganar, porque o começo é de verdade, é filmado mesmo. O real mesmo são essas imagens que são ali todas bonitinhas, com o personagemzinho ali, meio baixinho, gordinho, bonitinho, redondinho, que fica como se fosse um desenho mesmo. E é um jogo mais fofo do que macabro. Até a trilha sonora é meio bonitinha também, mas é um jogo de terror. Tá, daí a história se passa numa realidade alternativa. Esse negócio de realidade alternativa tá meio que na moda, né? Com Stranger Things e várias outras coisas. Então é um jogo que você tem que tentar fugir dessa realidade alternativa. E se você gosta de jogos de terror com gráficos bonitinhos, só esperar então pro PC e pro Vita no dia 28 de outubro de 2016. Game Over.